Luiz Felipe Scolari é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. Não só pela Copa do Mundo vencida em 2002, mas por toda a influência que ele teve por onde passou. Ídolo no Grêmio, ídolo no Palmeiras, dois dos principais clubes do futebol brasileiro. O cara respeitado em Portugal, o cara respeitado na Inglaterra. Mostra um conhecimento do jogo muito profundo, mostra uma experiência muito grande. Mas tem algo que o Luiz Felipe Scolari está ficando marcado no Atlético. E algo que a gente precisa valorizar é a capacidade dele de entender o ser humano. E a capacidade dele de recuperar jogadores. A lista não tem um, dois, três. Tem vários. A lista tem um Kelvin, a lista tem um Pablo, a lista tem um Christian, sabe? A lista tem, enfim, um Nico. E a lista, em breve, a gente vai estar comemorando. Se a gente já não pode comemorar com o retorno de um cara que eu considero ídolo da instituição. Um cara que foi muito importante nos últimos dez anos de clube atlético paranaense. Desde a série B de 2012, passando pelaquele ano de 2013, surpreendente de certa maneira. Passando pela Sul-Americana de 2018, pela Copa do Brasil de 2019. E agora volta numa temporada que existe uma expectativa positiva de título. E que pode aumentar ainda mais o tamanho desse personagem na história do clube. Marcelo Cirino, muita gente descartou. Muita gente falou que eu não prestava mais. Mas desde que voltou de lesão, o meu jogo contra o Juventude é o Marcelo Cirino que vem sendo útil. E é o Marcelo Cirino que vem sendo importante. É o Marcelo Cirino que pode ajudar. E na mão de Luiz Felipe Escolar, que fez o que fez com o Pablo Felipe. Que hoje, acho que pode ser considerado uma das principais referências do time. Como a gente vai duvidar que pode voltar a ser aquele Marcelo incisivo. Sendo aquele Marcelo decisivo. Sendo aquele Marcelo importante. Então vamos falar do Marcelo Sinistro? Seguinte, rapaziada. Vou pedir pra vocês deixarem like, se inscreverem no canal. Feriadão. E a gente tá aqui trabalhando. Então, conto com a moral de todos vocês. Pra fazer o canal chegar a mais pessoas. A gente acabou de bater 16.500. E o sonho dos 20 mil, ele é real. Sabe? O sonho dos 20 mil inscritos, ele é muito real. Vou pedir também pra vocês darem uma moral pra quem dá moral pra gente. Nossos patrocinadores. KTO. A melhor casa de apostas. E cara, hoje tem jogo. Hoje tem jogo bom pra se apostar. Amanhã tem rodada de Série B. Final de semana mais rodada do Brasileiro. Não abre mão da KTO não, hein filho. Não abre mão da KTO. Porque, cara. Pode fazer aí um dinheirinho legal lá. Mandar um abraço pra United Gym. Pra Evolução Pisos. Também. Beleza? Seguinte, rapaziada. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer em relação ao Cirilo é. Qual era o contexto que o Marcelo não vinha rendendo? Era um contexto de um atlético desorganizado. Ninguém tinha dúvida que era um atlético desorganizado. E eu acho que isso fica ainda mais nítido com a chegada do Filipão. É aquilo, né? Se o seu quarto tá bagunçado, você enrola. Mas quando você arruma o seu quarto, você nota o tamanho da bagunça. E como você conseguia viver naquelas condições, sabe? Era um atlético muito pouco produtivo ofensivamente. Quantas vezes a gente conseguiu dominar os adversários criando várias chances enquanto o Carguilha era técnico, enquanto o Alberto era técnico. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Sabe? E o Cirilo, ele tava inserido nesse contexto. Então, assim. Não é que o Pablo tava mal, que o Cirilo tava mal, que o Vitinho tava mal. Cara, o clube, ele não tinha um modelo de jogo. O clube não tinha um time definido. Os jogadores pareciam que não sabiam o que fazer. E é muito na cabeça dos jogadores, sabe? E eu acho que os jogadores, eles precisam ter liberdade pra definir. Mas eles não podem ser largados e abandonados ao Léo. A questão não é essa. Então, dava pra entender o momento complicado do Cirilo. Que teve bons momentos ali. Eu acho que talvez o melhor momento do Cirilo na temporada pré-Filipão tenha sido o jogo contra o Flamengo. Onde ele consegue pressionar bem, sofre o pênalti. E lembrando, né? Era um Cirilo jogando numa posição que ele se molda ao longo da carreira. Que é jogar como centroavante. Inclusive, tem uma temporada bem legal em 2019. Na sua grande maioria, jogando como esse camisa 9 de um time reserva. Mas é um Cirilo que sempre foi esse jogador de lado de campo, né? Pode ser até um pouco aproveitador falar isso agora. Eu não descarto o Cirilo jogando mais à frente. Até por gostar muito desse ataque de movimentação. Mas a gente precisa entender o que o jogador se comunica a partir do jogo dele. E é um Cirilo que claramente se sente mais confortável pelo lado. E ele não vinha jogando pelo lado. Então, assim, eu acho que dá pra entender. Qual é o contexto que o Cirilo encontra no Atlético depois de retornar de lesão? Um time numa sequência sem perder? Um time organizado? A gente sabe como o Atlético joga. A gente sabe como é o 4-2-3-1. A gente sabe como é o processo de transição. A gente sabe como é o processo de fase ofensiva. Isso facilita a vida de qualquer jogador, gente. Isso não facilita a vida do Cirilo. Isso facilita a vida de qualquer jogador. Sabe? Os jogadores que antes não estavam rendendo, eles vêm rendendo muito mais, como é o caso de Terence, como é o caso de Pablo. Então, quando você tem um cara jogando bem ao seu lado, naturalmente você acaba sendo potencializado. E você joga na posição que você se sente mais confortável. Então, o contexto muda da água pro vinho. Eu vejo um Cirilo podendo contribuir pro Atlético jogando pelo lado. É um cara forte fisicamente. Então, nos duelos físicos ali pra proteger uma bola. Ele consegue. É um Atlético que em vários momentos opta por uma saída mais longa. Então, é natural que você opte por jogadores que consigam oferecer essa sustentação. E o Atlético teve no Nicão esse cara pelo lado direito que oferecia essa sustentação. Segurava a bola. Esperava o time transicionar. Então, acho que o Cirino pode oferecer isso. O Cirino é um cara que ainda tem um contra um. Não é aquele Marcelo que era um touro fisicamente na Série B em 2013. E se sobressaía muito por essa questão. Mas é um Cirino habilidoso. A serineta que eu diga. Tem um contra um. Tem drible. Pode ser um cara que joga um pouquinho mais por dentro. Se você perceber no lance do gol. É um Cirino que ocupa a área. Enquanto o Vitor Roque vai fazer uma ponta direita. Então, pode jogar mais por dentro. Pode jogar mais por fora. Então, possibilita essa mudança de posição ao longo do seu sistema ofensivo. Ao longo do jogo, sabe? Então, é um Cirino que pode agregar de várias maneiras. E a gente está numa fase da temporada que existem algumas incógnitas ainda em relação à manutenção do elenco, à permanência de alguns jogadores. O Pedro Rocha e o Vitinho, principalmente. Acredito eu que o Pedro não fique. E acredito eu que o Vitinho fique. E eu falei isso em um Verdades Sinceras há pouco tempo atrás. Não se lido bem fisicamente pelo aquele lado direito. Eu acho que ele passa uma tranquilidade maior para a saída do Pedro Rocha. Sabe? Porque a gente teria Coelho e o Vitinho pelo lado esquerdo. Canóbio e Marcelo pelo lado direito. E o Vitor Boeiro podendo ser uma peça ali pelo lado direito também. Você podendo botar o Pedrinho improvisado na esquerda. E a terceira opção teria uma variação grande. O mercado que chegou a aquecer para entrar contra o Corinthians, mas não entrou. Pode ser uma opção. O Pablo jogando pelo lado. Então, acho que em questão de elenco é importante também. E o Marcelo Cirino, bem tecnicamente, eu acho que ele entra ali numa prateleira que a gente sentiu muita falta em vários momentos ao longo da temporada. Que é o líder. O Marcelo Cirino, bem fisicamente, ele é um cara que passa confiança para você ter uma boa liderança, para você ter boas referências ali. Porque a referência não é só técnica. Mas você tem que estar bem para ser essa referência, sabe? Não adianta você estar com a cabeça em outro lugar pensando em ser um cara relevante para o grupo. Não. Você precisa primeiro estar bem consigo mesmo para depois você estar bem para os outros. Como eu falei, o Marcelo é um cara que tem uma história absurda com o Clube Atlético Paranaense. E o Marcelo é um cara que pode escrever novos capítulos. E o Filipão pode ser esse parceiro do Marcelo, sabe? O Filipão já elogia o Marcelo. Falou que gostou muito da atuação dele contra o Corinthians. E eu também gostei. E é muito legal o Marcelo rendendo no jogo. Óbvio, é importante ele render em todos os jogos. Mas rendendo um jogo grande, o recado é outro, sabe? O significado é outro. O tamanho é outro. Então eu tenho certeza que hoje o Marcelo, que a gente já criticou em alguns momentos aqui, ele está pronto para ajudar o Atlético na temporada, está pronto para ser uma peça importante, vem numa sequência positiva. E assim, hoje é difícil a gente olhar para o elenco do Atlético e pensar quem está com a setinha para baixo, né? A maioria dos jogadores vem nessa sequência positiva, vem entregando, vem reagindo ao longo da temporada. Porque o Atlético, como um todo, ele sofreu no início de temporada. Acho impossível não admitir isso, mas podemos dizer que a gente ganha mais uma opção para o nosso sistema ofensivo, uma opção confiante, uma opção que pode agregar tecnicamente, uma opção que colabora e colabora muito. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis!